de quer, não é? Aí você sonhou um dia, ainda vou trabalhar no estúdio, não é assim, foi assim? Aí você sonhou, como era o sonho? Eu sonhei aqui no estúdio mesmo. Segurando na câmera, e o apresentador, era eu? Não, não lembro não. Só tava eu sozinho. Só tava você? Quer dizer, você ia fazer o programa sozinho no caso, né? Era a câmera, tava o microfone em você? Não, eu tava só na câmera e me acordei. E aqui na frente da câmera não tinha ninguém falando, apresentando os comerciais. Não, não tinha ninguém, né? Me dá o cacete. Como é difícil, eu escondo, eu tô escondendo minhas coisas. Só por esse motivo, só por esse motivo. Quer dizer que no seu sonho eu não aparecia. No meu, no seu sonho, aparecia agora, vale mais não, sabe?